A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular. A gente não quer apagar a fruta do celular.